E aí, Foodelast aqui, quem fala com vocês é o Albumes. Bom, vocês devem ter aí sentido minha falta durante esse mês. É que eu não estou mais fazendo vídeo-aula, por quê? É dia 20, alguma coisa, do mês passado, ou foi no começo do mês, na metade do mês, alguma coisa assim. Meu ultrabook aqui, ele deu tela azul da morte, é... Não tinha jeito nenhum de eu recuperar esses projetos que eu tenho aqui, salvo. Não tem nem outra forma, porque eu tinha tentado de tudo, salvar, recuperar, não foi. O que aconteceu? Eu tive que restaurar o sistema, com isso ele apagou tudo que eu tenho, tudo mesmo. Meus projetos de dois anos que eu tenho a salvo já, eu perdi, perdi mesmo. Claro que bateu uma tristeza, pode até ver, ó, o HD tá vazio. Não tem nada além de Windows. E a única coisa que eu instalei, acho que foi anteontem, foi o Unity e o Blender. Não fiz nada até agora. Também não fiz nenhuma vídeo-aula. Sobre lá a série do canal que eu tava fazendo, que era o jogo de plataforma em 2D. Eu tinha feito aquele jogo ali em dois dias. E todas as vídeo-aulas também eu tinha feito em dois dias. Eram 17 vídeo-aulas que eu tinha feito, mais o vídeo de apresentação, 17 vídeo-aulas. E eu perdi tudo que eu tinha. Só o que restou foi aquelas 6 vídeo-aulas. Claro, era pra eu ter feito um backup de tudo que eu tinha, mas eu confiei na tecnologia e me ferrei. Tudo que eu tinha salvo aqui. Eu não tenho nem uma imagem pra contar a história aqui, mas eu instalei o Unity, que é o 4.5.5. Eu ainda não testei ele, o novo Unity que eu usava antigamente era o 4.3, que eu gostava, na minha opinião. Não trocaria, a não ser pelo Unity 5. Mas, vou testar, vou começar novamente por um do zero. Um do zero não, porque agora eu tenho conhecimento. Vou fazer novas vídeo-aulas aí pra vocês. Tentar... Não sei se eu vou conseguir concluir as vídeo-aulas que eu tava fazendo de toda forma, mas eu vou tentar concluir. Vou tentar concluir. Ver se eu consigo fazer o download dos projetos, tentar fazer tudo de novo, pra fazer igualzinho. Vai ser complicado, mas eu vou tentar fazer aí pra vocês, não ficarem na mão. E eu quero que vocês se inscrevam no canal, não se esqueçam de me botar aqui. Morre me saudade por fazer vídeos e conto com vocês. Valeu galera, até a próxima. Valeu.